Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e realmente é assustador o que está sendo dito nesse exato momento a respeito da Binance e da Coinbase, que são as maiores corretoras de criptomoedas do mundo o pessoal já está fazendo comparativos com a FTX, que foi uma corretora que cometeu fraude que investiu em um determinado partido norte-americano e tudo mais e os clientes ficaram sem dinheiro então, será que a Binance e a Coinbase estão na mesma situação? será que a coisa está tão feia assim? bom, vamos descobrir, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo caso você queira conhecer, ver como é, como funciona e tudo mais, acesse aí então dito isso, então bora lá vamos começar aí pela questão da SEC a SEC, que é equivalente a CVM, só que lá nos Estados Unidos ela passou a declarar uma porrada de moeda como valor imobiliário chegou na Binance, na Coinbase, as maiores corretoras do mundo e falaram assim, olha, vocês estão operando valor imobiliário tá, então vocês vão ter que pagar multa tá aqui 13 acusações pra Binance, eu não sei quantas pra Coinbase e todo mundo que fizer parecido vai se lascar daí, com isso, a gente já tá vendo aí algumas empresas começando a deslistar criptomoedas que foram consideradas como valor imobiliário a gente viu, então, já a Robinhood fazendo isso com Polygon Matik e mais algumas outras e agora a Etoro também, anuncia deslistagem de 4 altcoins alegando cenário regulatório em rápida evolução ou seja, as empresas estão com medo, não das moedas, do governo, né o governo tá assustando, tá assombrando aí em contrapartida a Coinbase chegou a tentar falar com a SEC pedindo um prazo então, não, beleza, eu entendi vamos supor que você esteja certa, né na verdade eles não falaram assim, mas vamos lá, você tá certa e são valores imobiliários dá 7 dias aqui pra me adequar, sem eu precisar pagar multa a SEC falou, não, não dou então, né, agora o que tá sendo dito é uma possível remoção do Gary Gensler que é o responsável pela SEC só que aparentemente, o pessoal que é especialista no assunto, né eu não entendo de política, muito menos política norte-americana eu entendo no máximo o negócio ali se você for conversar comigo sobre economia mas falar desses processos políticos aqui, cara, não é meu forte então, o pessoal tá comentando aqui que sim, é possível tirar o presidente da SEC só que não vai ser um negócio tão fácil assim, tá porque foi o presidente norte-americano que indicou e teria que ser comprovada após um processo judicial que o cara realmente cometeu má conduta na verdade, incompetência e negligência de dever ou má conduta e se for por outro caminho teria que ser uma espécie de votação de dois terços dos legisladores a respeito do assunto que é uma coisa assim que raramente aconteceu nos Estados Unidos então, a possibilidade do cara sair por contrariado, né contra gosto e não uma renúncia é muito, mas muito baixa disso acontecer por exemplo, até o fim do ano porque teria que rolar o processo ser provado que ele cometeu má conduta e tudo mais então assim, o negócio pode ir longe muito longe, até lá o mercado das criptomoedas já foi afetado bom, em contrapartida a insegurança regulatória a Bitsu ela implantou aí uma ferramenta de segregação patrimonial de Bitcoin e Ethereum o que é segregação patrimonial? é o maior dos problemas e a Bitsu talvez tenha realizado aí uma solução que venha a se adequar que é o seguinte qual o problema quando a gente trabalha com cripto dentro de uma corretora? o problema é o que a corretora vai fazer com as suas moedas a corretora não vai deixar ela parada muitas das vezes ela simplesmente pega o dinheiro e sai investindo por aí por que que a FTX quebrou? porque o cara usou o dinheiro dos clientes para investir no partido dos democratas o governo norte-americano então vejam só que ironia os democratas receberam boa parte do seu dinheiro para fazer a campanha ou seja, a parte da vitória do partido democrata nos Estados Unidos que inclusive elegeu o senhor Biden foi de dinheiro oriundo dos clientes de criptomoedas e agora está rolando um documento interno no partido dos democratas falando que eles querem derrubar as criptomoedas olha só que ironia seria cabível nesse momento a frase cuspir no prato que comeu? mais ou menos isso então e essa foi a fraude da FTX e agora o FUD está aumentando tanto as notícias bombásticas que visam só ganhar cliques, acessos e tudo mais sacos de criptomoedas registrados por Binance e Coinbase atingem níveis da FTX durante seu colapso cara eu entendo que eles pegaram aqui dados, informações que ok condizem mas é a mesma coisa que eu falar assim o Marcos pronuncia a mesma quantidade de palavras que o Hitler pronunciava em um discurso então assim olha o que você está me associando você pegou uma coisa entendeu? é uma coisa totalmente diferente o negócio do outro eu estou falando sobre criptomoedas o cara falava sobre a filosofia louca lá e fez muita assim eu nunca tirei a vida de ninguém cara então você olha a diferença é o mesmo tipo de comparativo que está sendo feito aqui eles pegaram uma empresa que cometeu fraude com o dinheiro dos clientes e estão fazendo um comparativo eu acho que isso daqui de fato não digo que chega a nível de manipulação não é esse nível mas é uma influência muito forte que a gente está vendo aí da galera para tentar forçar uma situação realmente ah o valor é parecido é mas cara não faz sentido porque o que aconteceu com o FTX foi um negócio totalmente diferente agora se chega e fala assim não beleza tem indício aí que a Baird você cometeu fraude que a Coinbase está fraudando ou aí é outra história é outro negócio aí sim dá para a gente pegar vamos sentar e conversar mas cara com esse tipo de conexão aleatória só para tentar diminuir a imagem aí é cagada tanto é que eu estudei publicidade essa é a minha formação original e quando você quer crescer o nome de uma marca de uma empresa você começa a aproximar esse nome de outros nomes eu também já tive banda de rock rock gospel e daí o que eu via muito era o pessoal por exemplo tem uma banda gospel muito conhecida chamada oficina G3 daí o que acontece oficina G3 vai lá tocar em um festival que podem ter bandas independentes junto então a oficina G3 vai entrar meia noite de 11 horas para meia noite daí a banda que ia lá no começo tocar 11 horas da manhã quando não tem ninguém no festival ainda ela colocava show fazia um banner assim show de oficina G3 G3 e a banda desconhecida tal daí o pessoal começava a associar você faz uma associação de imagem para falar nossa os caras estão aí tocando com oficina G3 putz grila né caramba impressionante impressionante bando dos caras deve ser boa e daí começa a fazer uma associação para chegar nisso marcas famosas também fazem vamos supor que agora eu Marcos queira me lançar como um analista político por exemplo que não é minha área o que eu vou fazer eu posso pegar um analista político extremamente renomado e pagar para ter uma matéria citando o que ele citou e citando também o que eu disse sobre algum assunto né então ele dá opinião sobre o negócio eu também dou minha opinião e pago uma matéria para aparecer lá o meu nome e o dele juntos daí vai aparecer que somos parceiros então fazer esse tipo de associação também de forma negativa funciona você pega alguém que você quer denegrir a imagem e tem uma imagem positiva e pega alguém que declaradamente já tem uma imagem péssima pode ter cometido um ato ilícito alguma coisa nesse sentido e é o que acontece quando você pega e publica a matéria escrito Binance Coinbase atingem níveis da FTX a Coinbase ainda como não tem presença no Brasil de fato ela não 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 teria um problema tão grande assim a citação do nome dela mas a questão aqui é Binance né então essa aqui é a verdade a Binance não é santa eu não estou falando que eu ah eu conheço aí o podres da Binance não é isso que eu estou dizendo mas eu acredito que ela é tão certa ou tão errada quanto a mercado Bitcoin quanto a Foxbit ou quanto qualquer outra corretora internacional com o Coin todas as outras tá só que a questão é que está rolando uma associação de imagem aí o pessoal ganha muito dinheiro em cima disso tá eu não estou me distanciando falando que eu não faço isso nem nada de fato eu utilizo sim títulos chamativos pra obter mais acesso mais visualização e ainda não é tanta coisa os vídeos aqui 100, 200 views no fim das contas talvez eu não faça uma associação tão apelativa assim se fosse teria mais acesso mas sei lá cara eu não consigo acreditar em toda essa informação aí que vem nos portais de notícia não não sei você mas eu eu não confio cegamente não tá e não confie em mim também não por favor não confie em mim tá verifique verifique tudo então é isso muito obrigado por ter assistido e até mais